Bom dia, alunos. Vamos começar mais uma aula. Hoje a gente vai estar falando de farmacos antibacterianos. Então, o nome aqui eu já coloquei aqui de início. Então, a gente já sabe que essa terminação anti, quer dizer que é contra. Então, nós vamos ter fármacos que vão estar sendo trabalhados, utilizados contra bactérias. Então, esses antibacterianos, eles podem ser chamados de duas maneiras. Eles podem receber duas denominações diferentes. Então, eu posso chamar o antibacteriano de antibiótico. Se esse antibacteriano for uma substância natural, um fármaco natural. Então, o que seriam os fármacos naturais? São fármacos que eu tiro da própria natureza, sem modificar a estrutura química dele. E aí, a indústria farmacêutica coloca dentro de um medicamento. Então, são os antibióticos. Se esses antibacterianos forem substâncias sintéticas ou semissintéticas, eles podem receber esse nome aqui, quimioterápicos. Então, são termos que a gente tem que ter noção da diferença. Mas todos são antibacterianos, ou seja, vão atuar em bactérias. Então, a célula-alvo, o tecido-alvo desses fármacos são as bactérias. Meu nome é Lívia Melo Arruda Cunha. Eu sou professora de farmacologia da Escola Superior de Ciências da Saúde, ESA, UEA, Manaus. Vamos dar início à nossa aula, então. Bom, os fármacos, os antibacterianos são fármacos, como já tinha comentado no início, que inibe o crescimento de bactérias ou destrói as bactérias. Então, se esse fármaco for capaz de destruir as bactérias, eles podem receber essa denominação aqui de bactericidas. Então, lembra que o final aqui, cidas, quer dizer morte. Então, eles conseguem destruir, eles conseguem matar essas bactérias. Então, eu posso dizer que aquele antibacteriano é um bactericida. Mas se esses antibacterianos apenas, eles não conseguem matar a bactéria, mas apenas eles inibem o crescimento da bactéria, aí eu vou chamar de bactériostático. Mas independente disso, de serem bactericidas ou bactériostáticos, todos vão ser antibacterianos. Certo? E outra coisa que eu já tinha comentado, que nós temos que ter sempre em mente, que os antibacterianos, eles vão atuar nas células das bactérias. Ou seja, o tecido-alvo deles são as bactérias, que são células unicelulares, né? A gente vai ver daqui a pouco um desenho dela. Então, são seres unicelulares. Então, o tecido-alvo desses antibacterianos são as bactérias. Só que nós sabemos que esses antibacterianos, quando entram no organismo do paciente, eles também podem estar interagindo aí com células do paciente, que não deveria acontecer, né? Mas a gente sabe que acontece. Então, essa interação que esses antibacterianos exercem nas células do paciente pode vir a gerar efeitos colaterais. Certo? Então, vamos dar continuidade aqui. O tecido-alvo dos antibacterianos são as bactérias, né? São essas células aí. São seres unicelulares, como eu tinha comentado antes. Então, eu coloquei aqui uma figura de uma bactéria para a gente relembrar as estruturas, né? Algumas estruturas que são necessárias para a gente estar entendendo o mecanismo de ação desses antibacterianos. Então, eu falei que os antibacterianos, eles vão atuar na bactéria, né? Então, a bactéria é um ser unicelular, né? Procarioto, ou seja, ela não tem aquela membrana que divide o material do núcleo. Esse aqui é o material do núcleo. Ela não tem aquela membrana que divide o material do núcleo, né? Divide o material do núcleo do citoplasma. Então, repare que o material do núcleo fica espalhado no citoplasma da bactéria, né? Então, é um ser procarioto. Não tem a membrana do núcleo, né? Então, a gente já sabe disso, só para relembrar. Então, a bactéria é um ser unicelular e procarioto. Então, repare o material do núcleo aqui jogado no citoplasma. Não tem uma divisão, né? Entre o material do núcleo e o citoplasma. É certo? Vamos conhecer e relembrar essas estruturas de fora para dentro, tá? Então, vamos começar aqui pela cápsula. Então, aqui eu tenho uma cápsula, ó. Essa parte verde da bactéria, certo? Então, eu vou chamar a atenção da cápsula, ó. Que ela está presente nas bactérias patogênicas, que é o que interessa para a gente. Então, são aquelas bactérias que podem causar algum tipo de doença no paciente, né? No hospedeiro. Então, todas as bactérias patogênicas, elas vão apresentar essa cápsula. Essa cápsula, ela ajuda na fixação dessa bactéria na região que ela está presente. Então, vamos imaginar essa bactéria lá no estômago do paciente, né? Então, ela tem que se aderir à parede do estômago. Então, quem vai ajudar nessa adesão é justamente a cápsula, certo? Então, a cápsula é importante na adesão dessas bactérias patogênicas, né? Na região que ela está presente. Lá do teu paciente. Então, vamos imaginar ela lá no estômago, ela no intestino, ela lá na garganta. Então, na superfície que ela for, que ela está presente, ela vai ter que se aderir, né? Então, a cápsula vai ajudar nessa função, nessa ação, né? Nesse processo, vamos dizer assim. Bom, depois da cápsula, de fora para dentro, vem a parede celular. Essa parte azul da bactéria aqui, ó. Essa parede celular também chama atenção, porque a gente vai falar bastante dela na aula. Porque eu vou ter antibacterianos que vão atuar justamente na parede celular da bactéria, né? Então, a gente vai ver o mecanismo de ação. Em que local da bactéria o fármaco vai atuar? Eu vou ter fármaco que vai atuar justamente aqui, ó. Na parede celular da bactéria. Então, essa parede celular, ela é formada por vários compostos, né? Dentro desses compostos aqui, dessas estruturas que formam essa parede celular, chama atenção para isso aqui, ó. Polissacarídeos e polipeptídeos. Então, lá na parede celular da bactéria, eu tenho vários polissacarídeos e vários polipeptídeos. Então, o que que são polissacarídeos? São moléculas de açúcares, né? Então, são moléculas grandes de açúcar. O que que são os polipeptídeos? São moléculas grandes de peptídeos. Esses peptídeos são aquelas moléculas formadas por aminoácidos. Então, eu tenho vários aminoácidos ligados entre si, formando o peptídeo, né? Só que se esse peptídeo apresentar um número muito grande de aminoácidos na sua estrutura, eu já posso chamar de polipeptídeo. Então, é uma molécula grande, né? Formada por aminoácidos. E os polissacarídeos é uma molécula grande de açúcar, certo? Então, só chamando atenção para esses dois componentes da parede celular. Claro que tem outros componentes também, mas eu estou chamando atenção porque tem fármaco que vai atuar aqui, nesses polissacarídeos, tá? Então, eu vou, estou chamando atenção para o que a gente vai falar daqui a pouco. Então, mais para dentro, depois da parede celular, eu vou ter a membrana celular da bactéria. Então, a membrana celular está aqui, ó. Então, também estou chamando atenção porque tem fármacos que vão atuar na membrana celular da bactéria. Então, se eu falar que aquele antibacteriano, ele inibe, né? Ou ele destrói a membrana celular da bactéria, você já tem que saber que é nesse ponto que ele vai estar atuando. Se nós falarmos que o antibacteriano atua na parede celular da bactéria, você tem que saber que já é nesse ponto que ele vai atuar, certo? Se a gente falar que o antibacteriano vai estar atuando no núcleo, né? Lá no material genético da bactéria, você tem que imaginar que seja aqui dentro, no material nuclear, certo? Então, eu estou chamando atenção de algumas estruturas que a gente vai precisar relembrar na hora que a gente for falar mecanismo de ação. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. As bactérias são classificadas em dois grandes grupos, né? Então, elas podem ser classificadas como grã-negativas ou como grã-positivas. Então, vamos ver a diferenciação entre uma e ela, entre uma e outra, né? Então, por exemplo, a grã-negativa. Então, anotem essas observações que a gente vai precisar voltar nessas informações na hora que a gente for falar o mecanismo de ação. Então, vamos lá. A grã-negativa. Como é que eu vou diferenciar uma da outra? A grã-negativa são as bactérias piores de ser tratadas, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, os antibacterianos, né? Mais potentes são aqueles que conseguem destruir bactérias grã-negativas, né? Então, as grã-negativas são os problemas maiores. É o problema maior na hora que eu falo de antibacterianos. Então, os antibacterianos de amplo aspecto, os mais potentes, eles conseguem destruir bactérias grã-negativas. Então, as bactérias grã-negativas é como se fosse um sinalizador da ação do teu antibacteriano, ou seja, a potência desse teu antibacteriano. Se ele consegue destruir grã-negativa, ele consegue destruir grã-positiva. Porque a grã-negativa é mais difícil de ser destruída. Então, anota essa observação. Grã-negativa são piores para ser combatidas. São mais resistentes, tá? Então, se eu tenho um antibacteriano que consegue matar a grã-negativa, consequentemente, ele mata a grã-positiva. Tá certo? Então, anota essa observação aí. Outra observação que vocês têm que anotar, para a gente relembrar depois, a característica da grã-negativa, ela tem uma parede celular fina. Então, vamos ver. Aqui a parede, aqui a membrana, ó, membrana plasmática. Repare o desenho, tá meio pequeno, mas dá para... Aqui a membrana plasmática. Aqui tá indo de dentro para fora agora, né? Então, membrana plasmática. Aí vem a ser esse amarelinho, a parede celular, ó. Certo? Então, a parede celular da grã-negativa, ela é fina. Ó, ela é bem fina. Certo? E em cima da parede celular ainda tem essa membrana externa aqui, ó. Membrana externa. Então, membrana plasmática, indo para fora, parede celular, indo mais para fora, membrana externa. Certo? Vamos chamar a atenção da parede celular, ó. A parede celular da grã-negativa, ela é delgada, ela é fina. Então, ela é formada, ó, por peptídeo glicano, 10% só de peptídeo glicano. Então, vamos imaginar que o peptídeo glicano seja esses amarelinhos aqui, ó. Então, é uma parede fina com poucos peptídeos glicanos. Apenas 10% dessa parede aí amarela é formado por peptídeo glicano. Eu tenho pouco peptídeo glicano. E o que é esse peptídeo glicano? Estou chamando a atenção também porque nós vamos falar na hora do mecanismo de ação, né? Então, o peptídeo glicano eu botei aqui embaixo. O peptídeo glicano é um heteropolissacarídeo ligado a peptídeos presentes na parede celular de procariotos, certo? Então, o peptídeo glicano é uma junção, é uma molécula formada por heteropolissacarídeos, ou seja, moléculas grandes de açúcar, né, com moléculas de peptídeos, certo? Então, são cadeias grandes, né, são moléculas grandes, certo? Só que o peptídeo glicano aqui na minha grana negativa só apresenta 10%. Só tenho 10% de peptídeo glicano. Vamos para a grana positiva. Grana positiva é o contrário. A parede celular, ela é grossa, ela é espessa. Então, vamos ver. Aqui é a membrana plasmática, ó. De dentro para fora agora. Membrana plasmática, mais para fora, ó. Parede celular, repare a parede celular grossa, comparada com a parede celular da negativa, que é fina, ó. Então, se a parede da grana positiva é mais grossa, ela tem mais peptídeo glicano. Então, ela é formada por 60%. Ela apresenta 60% de peptídeo glicano. Então, vamos imaginar, grana negativa só tem 10% de peptídeo glicano e grana positiva tem 60% de peptídeo glicano. Então, se eu falar que o antibacteriano atua no peptídeo glicano, né, em qual bactéria esse antibacteriano vai ser mais eficiente? Na grana positiva, ó. Porque ele tem mais peptídeo glicano. Então, se o meu fármaco atua no peptídeo glicano, destrói o peptídeo glicano, esse fármaco vai ser mais eficiente na positiva. Porque a positiva tem mais peptídeo glicano do que a negativa, que só tem 10%. Então, deu para entender essa diferença? Então, nós temos que entender um pouquinho a estrutura da bactéria, da grana positiva e da grana negativa, para poder estarmos entendendo os mecanismos de ação. Tá certo? Outra coisa que anotem aí para chamar a atenção. A grana negativa, ela tem uma pressão osmótica interna de 5 a 10 atmosfera. 5 a 10 atmosfera, ATM. E a pressão osmótica interna da positiva é de 20 a 30 ATM. Então, a grana positiva, ela tem uma pressão osmótica interna muito maior do que a grana negativa. E o que é essa pressão osmótica interna? Vamos voltar para o nosso desenho. Olha, aqui eu tenho a estrutura da bactéria de novo. Aqui no citoplasma da bactéria, você sabe que eu tenho moléculas de água. Eu tenho líquidos aqui dentro. Então, o citoplasma também é formado por líquidos, por água e líquidos. Então, esses líquidos do citoplasma, eles exercem uma pressão contra a membrana plasmática, a parede celular e a cápsula. Então, imagine uma pressão vindo de dentro para fora aqui. Então, eu tenho uma pressão que esses líquidos do citoplasma exercem sob a membrana plasmática, a parede celular e a cápsula. Então, essa pressão eu chamo de pressão osmótica interna. Então, os líquidos da grã positiva exercem uma pressão maior do que os líquidos da grã negativa. De 20 a 30, e o outro é de 5 a 10. Então, por exemplo, se eu tenho um fármaco que atua e destrói, vamos pensar assim, a membrana plasmática da bactéria. Então, está aqui a membrana plasmática, aqui e aqui. Se eu tenho um fármaco que atua, que destrói a membrana plasmática, o que você vai imaginar? Ele vai atuar aqui e vai atuar aqui. Vai destruir essa estrutura. E aí, esse fármaco vai ser mais eficiente em quem? Então, repare, ele vai atuar tanto na positiva quanto na negativa, porque as duas têm membrana plasmática. Só que a positiva, por apresentar uma pressão osmótica maior, de 20 a 30 a atmosfera, o que vai acontecer? Na hora que faz uma abertura aqui, que o fármaco faz uma abertura nessa membrana, essa pressão é tão maior do que a outra, que ela vai ser destruída mais rápido do que a negativa. Então, fez uma abertura na membrana, a pressão vai ajudar a romper o resto da membrana. Então, se eu tenho uma pressão osmótica interna maior, mais fácil de ser destruída. Então, anota essas observações, que aí a gente começa a pensar. Então, a negativa é mais difícil de ser destruída. Então, vamos continuar aqui nossa aula. Vamos entender por que elas são classificadas como grã-negativas e grã-positivas. Então, esse nome grã veio desse médico aqui dinamarquês, o último sobrenome dele, grã, que ele inventou essa coloração, que é a chamada coloração de grã. E até hoje, essa coloração ainda é utilizada. Então, nas nossas aulas de microbiologia, os professores fazem essa coloração de grã para os alunos estarem observando no microscópio. Ela está diferenciando se a bactéria é positiva ou é negativa. Então, no microscópio, uma grã positiva, eu vejo isso aqui. Ela vai assumir uma coloração roxa. No microscópio, as grã-negativas vão assumir uma coloração avermelhada. Então, por que uma fica roxa e por que a outra fica avermelhada? Vamos entender devido à parede celular. Nós já vimos a diferença, né? Então, aqui na negativa, eu tenho uma parede fina. E na positiva, eu tenho uma parede celular mais grossa, né? Então, vamos entender. O que eles fizeram? Eles pegaram uma lâmina de microscópio, né? Então, aqui, colocaram o material que possuía essas bactérias, né? E fizeram uma coloração, depois de fixar o material na lâmina de vidro, né? Com a ajuda de uma chama no fogo. Faz a fixação e vai fazer a coloração dessa lâmina. Então, a primeira coloração que eles usaram foi o cristal violeta, que é um corante, né? Então, o cristal violeta vai colorir tanto a placa que tem a grã positiva de roxo, quanto a placa que tem a grã negativa de roxo. Então, todas foram coloridas pelo roxo, do cristal violeta. Deixa-se alguns minutos lá, esse corante em contato com a lâmina, se lava e coloca agora o segundo... Segundo a substância aqui, o Lugol. Então, nas duas placas. Deixa um determinado tempo, lava e coloca um descolorante, certo? Descolorante, depois lava e coloca o outro corante aqui, o último corante. Então, são dois corantes. O cristal violeta, que vai deixar essa cor arrocheada. E esse último corante, que vai deixar a cor avermelhada. Repare que a grã positiva, a grã negativa, foi colorida por roxo, depois passou pelo Lugol, depois passou pelo descolorante. O descolorante conseguiu tirar essa cor roxa aqui, ó. Conseguiu tirar a cor roxa do cristal de violeta. E aí, o segundo corante, ó, conseguiu colorir de vermelho. Então, grã negativa vai ficar avermelhada, ó. Por que ela vai ficar avermelhada? Porque o descolorante conseguiu entrar na bactéria, tirar a cor arroxeada do cristal de violeta, né? Então, tirou a cor arroxeada do cristal de violeta. E o outro corante conseguiu entrar na bactéria e coloriu. E esse último corante tem uma coloração avermelhada. Então, quando eu falo isso, você tem que imaginar a bactéria, ó. Vamos voltar na estrutura da bactéria. Aqui, ó. Certo? Então, quando eu falo que a bactéria assumiu uma coloração arroxeada, quer dizer que aquele cristal de violeta, ele entrou na bactéria e coloriu o citoplasma dela todinho. Certo? Então, o corante entrou no citoplasma e coloriu todo o citoplasma, né? De roxo, o cristal de violeta. Quando a gente coloca o descolorante, né? O descolorante vai ter que entrar na bactéria e lá no citoplasma dela e remover aquela coloração roxa do cristal de violeta. E quando eu coloco o segundo corante? O segundo corante vai ter que entrar na bactéria, coloriu o citoplasma dela e aí ela vai assumir aquela cor avermelhada. Certo? Então, o que aconteceu com a negativa? Então, o cristal de violeta entrou, coloriu o citoplasma dela. O lugol entrou, coloriu o citoplasma dela. O descolorante entrou e descoloriu o citoplasma dela. E o segundo corante entrou e coloriu o citoplasma dela. Por isso que no final, ela assume essa cor aqui avermelhada. Certo? Então, por que a grã negativa deixou todos os componentes aqui entrarem? Então, vamos na estrutura dela, né? Então, aqui a grã negativa. Ó. Porque a parede celular dela é mais fina. Então, se a parede celular dela é mais fina, essas substâncias todas conseguiram entrar perfeitamente lá no citoplasma dela. A grã positiva, o contrário. A parede celular é mais grossa. Então, se a parede celular é mais grossa, é mais difícil que o primeiro corante penetre, que o descolorante penetre e que o último corante penetre. Certo? Então, vamos lá. Grã positiva. Entrou o primeiro corante. Quando eu falo que entrou, coloriu. Ele entrou no citoplasma, coloriu o citoplasma dela. Só que ele conseguiu entrar de maneira eficiente, né? Já que coloriu de roxo, né? O Lugol entrou no citoplasma dela. O descolorante, ó. Quando entrou, tentou entrar no citoplasma dela, não conseguiu. Então, ela permaneceu com a cor arrocheada ainda do cristal de violeta. Então, o cristal violeta conseguiu entrar e coloriu. Mas o descolorante não conseguiu entrar no citoplasma da grã positiva para poder descolorir. Então, o segundo corante, né? Não conseguiu colorir. Então, por isso que ela vai assumir essa cor arrocheada. Então, por que essa diferença de cor, né? Então, a diferença de cor está diretamente ligada à diferença da parede celular, da grã negativa e da grã positiva. Essa classificação, até hoje em dia, ela é utilizada. Então, é uma maneira de a gente conseguir classificar, separar esses grupos de bactérias, né? Então, se eu sei que a minha bactéria é grã negativa, eu fiz esse teste aí, eu sei que ela é grã negativa, então eu tenho que pensar em fármacos antibacterianos. Eu só vou poder prescrever antibacterianos que consigam destruir bactérias grã negativas. Então, se eu tenho um paciente, né? Que ele apresenta determinada bactéria dentro do seu organismo, primeira coisa que eu tenho que pensar, a bactéria que está lá no meu paciente, ela é grã positiva ou ela é grã negativa? Então, se eu sei que ela é grã positiva, eu já sei quais são os antibacterianos que eu vou prescrever. Se eu sei que elas são grã negativas, eu também já sei quais são os antibacterianos que eu vou ter que prescrever. Então, essa classificação, ela ajuda também na hora de decidir que fármaco eu vou estar prescrevendo para o meu paciente. Então, vamos pulando. Então, aqui o que eu tinha falado, as diferenças anatômicas entre paredes celulares explicam por que alguns antibacterianos agem com mais dificuldade em grã negativa do que em grã positiva. Então, foi o que eu já falei, as grã negativas são as bactérias mais difíceis de serem destruídas. Aí eu coloquei aqui, apesar daquela parede celular dela ser fina, ser delgada, mas ela tem uma estrutura mais complexa. Então, por isso que é mais difícil que os antibacterianos penetrem na estrutura dessas bactérias grã negativas. Então, voltando na nossa estrutura, grã negativa, apesar da parede celular ser mais fina, mas eu ainda tenho essa parede externa aqui. Então, se você olhar, é uma estrutura muito mais complexa, para o fármaco penetrar aqui, para atuar, do que essa estrutura da negativa, da positiva. Então, a grã positiva tem uma estrutura mais simples, enquanto que a grã negativa tem uma estrutura mais complexa. Então, os fármacos, os antibacterianos, eles apresentam uma certa dificuldade em atuar em grã negativa, porque é muito complexa essa estrutura externa dela. Então, vamos voltando lá. Então, eu coloquei aqui, fármacos que agem com maior dificuldade em grã negativas. Então, eu coloquei exemplo aqui, penicilina G, azitromicina, rifampicina, bacitracina e vancomicina. Então, são exemplos de fármacos que apresentam dificuldade em atuar em grã negativa, que são as mais difíceis de serem combatidas. Bom, vamos dar continuidade aqui, eu já tinha comentado isso, né? Vamos falar de classificação desses fármacos, tá? Essa classificação é feita de acordo com alguns critérios. Então, aqui o primeiro critério que eu utilizei foi a natureza do fármaco, que a gente já tinha comentado de início, se ele é um fármaco natural, se ele é um semissintético ou se ele é um sintético, tá? Então, fármacos naturais, como eu falei antes, eles vão vir da própria natureza. Então, aqui, esses fármacos, eles são substâncias secundárias do metabolismo de alguns micro-organismos. Então, eu coloquei exemplo aqui, a penicilina, né? Então, a penicilina é um antibacteriano natural. Por quê? Porque ela foi sintetizada por fungos filamentosos. Ela é sintetizada, né? Ela é produzida por fungos filamentosos. Então, a penicilina, na realidade, é uma substância secundária do metabolismo desses fungos. Então, eu posso chamar que ela é um metabólito, né? Então, a penicilina é um metabólito do metabolismo desses fungos. Mas essa substância aqui, né? Esse metabólito, ele apresenta ação antibacteriana. Tá? Então, é natural. Outro exemplo, a bacitracina. A bacitracina é um antibacteriano que foi produzido, ou seja, sintetizado, ele é produzido e sintetizado por bactérias. É um metabolismo, né? É uma substância secundária, é um metabólito secundário, mas que tem ação antibacteriana. Tá? Então, são os naturais. Semissintéticos, né? Então, aqui a gente tem as cefalosporinas como exemplo de semissintético. Os semissintéticos são moléculas que foram modificadas na indústria farmacêutica. Então, o semissintético, o que a indústria farmacêutica faz? Ela pega um antibacteriano natural, né? Um antibacteriano natural, leva para os seus laboratórios lá e mexe a estrutura química desses antibacterianos naturais. Então, eu vou ter agora um semissintético. Então, é uma molécula natural que foi modificada, né? Em uma indústria farmacêutica. Então, eu vou ter um semissintético. E o sintético? O sintético são moléculas produzidas por síntese química, né? Então, a própria indústria farmacêutica ela vai criar essa molécula, né? Claro que ela vai criar uma molécula oriunda de outras moléculas, né? Então, ela vai pegar algumas moléculas e vão fazer com que essas moléculas ocorra uma reação química nessas moléculas, né? E eu vou obter uma molécula nova. Então, eu vou chamar aqui de sintéticos, né? Então, aqui as quinolonas são exemplos de antibacterianos sintéticos, né? Então, a primeira classificação quanto à natureza, né? Natural, semissintético, sintético. Outra classificação quanto ao espectro de ação, né? Então, o que eu já tinha comentado antes, ó. Se eu tenho um antibacteriano de amplo espectro, quer dizer que ele consegue atuar em grã negativa e grã positiva. Então, ele é potente, né? Então, ele vai, ele abrange aqui, ó. Amplo, né? Espectro, né? Então, a gente tem exemplo aí da... Do clorofenicol, tetraciclina, gentamicina, macrolídeos e ampicilina. Né? Amplo espectro. Aí, se eu tenho antibacterianos que só atuam em grã positivas, então, eu posso classificar como atividades sobre grã positivas. E se for grã negativa, eu classifico como atividades sobre grã negativas. Então, esses fármacos aqui só vão atuar em grã positiva. E esses aqui só vão atuar em grã negativas, tá? Então, se eu tenho... Se eu sei que tipo de bactéria está presente no meu paciente, como eu falei antes, eu posso estar prescrevendo aí se eu descobrir que aquela bactéria é uma grã negativa, eu posso estar prescrevendo só fármacos desse grupo aqui, ó. Que atuam sobre grã negativa. Né? Se eu sei que a bactéria que está no meu paciente é uma grã positiva, eu vou prescrever fármacos que estão nesse grupo aqui, ó. Que atuam em grã positivas. Tá? E na dúvida, se eu não sei se é positiva ou negativa, aí eu vou ter que optar por esse aqui, ó. De amplo espectro, né? Então, o prescritor, ele deveria conhecer que tipo de bactéria está presente no seu paciente pra poder estar prescrevendo o antibacteriano ideal pra aquela bactéria. Então, eu tenho que conhecer isso. Como é que eu posso conhecer isso? Eu posso fazer alguns testes, né? Que a gente chama de antibiograma. Então, eu posso estar solicitando do paciente, né, esse antibiograma pra descobrir que bactéria que está dentro daquele meu paciente. Será que ela é uma grã negativa? Será que ela é uma grã positiva? Qual é essa grã negativa? Então, eles já vão me dar o nome da bactéria, né? Então, cada bactéria vai ter um nome. Tá certo? Então, eu preciso conhecer se é positiva, se é negativa, e aí pra saber que fármaco eu vou estar prescrevendo, tá? Mas, tem algumas situações que o prescritor ele não consegue solicitar esse exame. Ou o exame não chega a tempo, né, ele tem que tomar uma decisão rápida. Então, eu tenho um paciente lá que eu sei que tá tem presença de bactérias e eu tenho que estar prescrevendo aí o antibacteriano pra ele. Eu não posso esperar até esse exame sair, né? O ideal seria que eu conseguisse esperar. Mas, se eu não consigo esperar e eu não sei se é positiva ou negativa, eu vou ter que prescrever essa de amplo espectro, tá? Então, não teria jeito. Eu tenho que atender meu paciente o mais rápido possível, né? Outro critério de classificação é se ele é bactericida, né? Ou bacteriostático, como eu falei antes, né? Então, bactericida. Então, são antibacterianos que conseguem promover a morte da bactéria. Então, ele promove, né? Alterações aqui, ó, irreversíveis. Então, aquela bactéria vai ser destruída. Então, eu tenho bactericida. E se esse fármaco apenas diminui ou para o crescimento bacteriano, né? Então, eu vou dizer que ele é bacteriostático. Então, ele vai estar envolvendo, é envolvido, ó, na síntese de proteínas, né? Ou síntese de DNA. Então, se eu falo que o meu antibacteriano, ele inibe a síntese de proteína, né? Eu vou dizer, o mecanismo de ação dele é o quê? O que que ele... Como é que ele vai atuar? Inibindo a síntese de proteína da bactéria, né? Então, eu já sei que ele é um bacteriostático. Ele não vai matar a bactéria. Ele vai fazer com que o crescimento dela fique lá para... Vai bloquear o crescimento dela. Então, vamos pular. Essa classificação é a mais importante que a gente vai detalhar melhor, né? Essa classificação é quanto à estrutura química e mecanismo de ação. Então, eu tenho aí... São seis grupos. Seis grupos, né? Então, vamos começar aqui. Eu tenho o primeiro. Então, eu tenho antibacterianos que vão inibir a síntese da parede celular, da bactéria, né? Então, repare. Vamos voltar lá no nosso desenho só para relembrar. Rapidinho. Ó. Então, eles vão interferir na síntese da parede celular. A parede celular é esse materialzinho azul aqui que a gente viu, né? Então, aquele primeiro grupo, eles vão atuar aqui. Eles vão atrapalhar, impedir a síntese da parede celular. Essa síntese seria a produção da parede celular, né? A formação da parede celular. E quem forma essa parede celular? A própria bactéria. Então, a bactéria é que vai, ó... Vai produzir, né? Vai formar a membrana plasmática dela, vai formar a parede celular, vai formar a cápsula dela. Então, é a própria bactéria que vai sintetizar. Então, aquele primeiro grupo vai atuar aqui, ó. Ele vai impedir a produção, a formação da parede celular, tá? Lembrando que aquela parede celular tem esses polissacarídeos e polipeptídeos, né? Então, o polipeptídeo glicano que a gente comentou, né? Então, vai estar presente aqui na parede celular. Então, o primeiro grupo inibe a síntese, né? Ou seja, a produção da parede celular da bactéria. Segundo grupo, atuam diretamente na membrana plasmática da bactéria. Então, a membrana voltando lá, aqui, ó. Então, parede celular de fora pra dentro, membrana plasmática. Então, aquele grupo vai atuar na membrana plasmática. Tá? Então, tentem relembrar essa estrutura aqui pra gente não estar voltando. Então, pronto. Primeiro grupo, inibe a produção da parede celular da bactéria. Segundo grupo, né? Atua na membrana plasmática da bactéria. Terceiro grupo, que tem as tetaciclinas como exemplo desse terceiro grupo. Fármacos que vão atuar nas subunidades ribossômicas 30S e 50S. Causando inibição reversível na síntese de proteína das bactérias. Então, as bactérias, as próprias bactérias sintetizam suas proteínas. Tá? Então, vamos... Eu botei um desenho só pra relembrar essa subunidade 30S e 50S. Então, esse grupo aqui, ela pode estar atuando ou na 30S ou na 50S. Ela pode estar atuando nos dois. Tá? E eu botei o desenho pra relembrar. Esse desenho aqui é aquela... É o ribossomo, né? Que ele colocou aqui, ó. As subunidades ribossômicas. A 30S é essa menor aqui, ó. Subunidade pequena é a 30S. Essa de cima é a 50S. tá? Então, na hora que a bactéria tá sintetizando sua proteína, que eu falei que ela própria sintetiza as proteínas dela, né? Então, na hora que ela tá sintetizando as proteínas dela, ó, eu tenho aqui uma molécula de RNA mensageiro, né? Então, a... a molécula de RNA mensageiro, ela vai ficar presa nessas subunidades, ó. Isso acontece na hora da síntese da proteína, ou seja, da produção da proteína, né? Então, a subunidade 30 vai ser acoplada na subunidade 50. Então, a 50S com a 30S. Elas vão se acoplar, a membrana... a molécula do RNA mensageiro vai se encaixar aqui, ó. E vai começar a ocorrer uma leitura, né, do código. E aí vai sair aqui a... vai sair aqui a... aqui tá me saindo a minha proteína. Então, aqui a formação da proteína já pronta, já tá saindo a proteína, né? Então, essas subunidades vão ser acopladas na hora da síntese da proteína, das proteínas, tá? Então, esses fármacos aqui, ó, eles vão estar atuando ou na 30S ou na 50S, né? Ou em um... em uma subunidade ou na outra. Vamos pra quarta... quarto grupo, ó. Fármacos que se ligam na subunidade 30S. Então, esse grupo só vai atuar na 30S. Esse grupo passado, eles podem atuar na 30S ou na 50S, tá? O quarto grupo só vai atuar na 30S. Então, os aminoglicosídeos aí, ó. Então, se eles atuam na 30S, quer dizer que eles vão estar interferindo na produção da proteína da bactéria. Então, foi o que eu falei, são bacteriostáticos. Então, fármacos que inibem a síntese da proteína da bactéria são bacteriostáticos, né? Então, lá naquela classificação aqui que nós falamos, ó. Bactériostáticos. Então, se eles bloqueiam a síntese da proteína ou bloqueiam a síntese do DNA da bactéria, eles são classificados aqui como bacteriostáticos. Ou seja, eles não matam a bactéria, né? Eles bloqueiam o crescimento da bactéria. Então, ó. O nosso terceiro grupo, opa, estou processando demais. Nosso terceiro grupo, ó, vai interferir na síntese de bactéria, então é bacteriostático. Nosso quarto grupo, que atua na 30S, também é bacteriostático. Bom? Quinto grupo, ó, fármacos que afetam o metabolismo bacteriano dos ácidos nucleicos. A gente vai ver daqui a pouco melhor, né? Então, quinolonas e fluoroquinolonas, como exemplo. E o sexto grupo, fármacos que bloqueiam enzimas essenciais do metabolismo do ácido fólico. a gente vai ver também melhor aí os exemplos, tá? Então, vamos começar pelo primeiro grupo, né? Então, a gente vai falar dos seis rapidamente. Então, o primeiro grupo são os inibidores da síntese da parede celular. Então, dentro desse grupo, eu tenho dois subgrupos. Eu tenho os beta-lactâmicos e eu coloquei como outros aqui, ó. Não beta-lactâmicos, tá? Então, não beta-lactâmicos. Eu tenho dois exemplos aí, a bacitracina e a vancomicina, tá? Não beta-lactâmicos. E os beta-lactâmicos. Então, vamos entender o que são esses beta-lactâmicos, né? Então, os beta-lactâmicos são fármacos que vão apresentar esse anel que está em vermelho aqui, ó. Que é o anel beta-lactâmico, tá? Então, se eu olho a estrutura do meu fármico e ele tem esse anel beta-lactâmico aqui, ó. Essa parte avermelhada aqui, vermelha da minha molécula, ó. Eu vou classificar ele como beta-lactâmico. Então, repare. O primeiro fármaco tem o anel beta-lactâmico. O segundo fármaco também tem, ó. O anel. O terceiro fármaco também tem, só que não está avermelhado, mas essa parte aqui, ó. Né? Beta-lactâmico. Esse quarto também tem, só que não está avermelhado, mas essa estrutura aqui, ó. Tá? Então, eu olhei a estrutura, a molécula do meu fármaco. Se ele apresenta esse anelzinho aqui, que é o beta-lactâmico, eu vou classificar ele como beta-lactâmicos. Certo? Esses outros que eu coloquei aqui, ó, que não são beta-lactâmicos, né? Então, se eu olhar aqui a estrutura da bacitracina e da vancomicina, ela não vai apresentar aquele anel beta-lactâmico. Tá? Então, ela está dentro dos não beta-lactâmicos, né? Vamos entender melhor os beta-lactâmicos. Dentro dos beta-lactâmicos, eu tenho essas quatro aqui, ó. Esses quatro grupos. Então, é um grupo dentro do outro grupo, né? Então, repara. Beta-lactâmicos, eu tenho os penicilínicos, eu tenho os cefalosporínicos, o carbapenêmicos e os monobactâmicos. Então, eu tenho quatro grupos dentro do beta-lactâmico. Então, todos os fármacos desses grupos vão ter esse anel. Então, aqui, ó. Número um, essa estrutura um, são dos penicilínicos, ó. A estrutura dois são dos cefalosporínicos. A estrutura três são dos carbapenêmicos, ó. E a estrutura quatro é desse aqui, do monobactâmicos. Tá? Se você olhar, todos vão ter esse anelzinho aí beta-lactâmico. Tá? Então, eu vou chamar a atenção por isso aqui, ó. Eu coloquei aqui. Os monobactâmicos, né? São resistentes a muitas beta-lactamases. Então, a gente tem que entender o que são essas beta-lactamases. Então, sempre no finalzinho que eu tenho aase, eu sei que eu tô falando de uma enzima. Então, beta-lactamases são... não é uma enzima só, é um conjunto de enzimas que a própria bactéria sintetiza, que a própria bactéria produz. Então, eu tenho bactérias que produzem as beta-lactamases e eu tenho bactérias que não produzem as beta-lactamases. Tá? Então, eu coloquei aqui um asterisco, ó. O que que são essas beta-lactamases? Enzimas produzidas pelas bactérias que aceleram a hidrólise do anel beta-lactamico, né? Então, o que que ela vai fazer, essa enzima? Ela vai atuar na molécula do meu fármaco e vai acelerar a quebra desse anel aqui. Esse anel vai ser destruído. Então, se o anel beta-lactamico é destruído, o meu fármaco vai perder efeito terapêutico. Ele não vai conseguir atuar pra combater aquela bactéria. Então, as beta-lactamases são enzimas de defesa da bactéria. Então, a própria bactéria produz essas beta-lactamases pra poder defendê-la, né? Dos perigos que ela pode estar sujeita. E aí, no caso, essas enzimas vão estar quebrando a molécula do meu fármaco. Se a molécula do meu fármaco é destruída, é modificada quimicamente, ele vai perder efeito terapêutico. Então, as moléculas dos fármacos, né? Eles não podem ser modificadas antes de fazer efeito terapêutico, tá? Então, se essas enzimas conseguem destruir o anel, o meu fármaco vai perder efeito e não vai conseguir atuar na bactéria. Então, as beta-lactamases é uma defesa, vamos dizer assim, das bactérias, né? Então, vamos entender como é que acontece isso. Aqui eu tenho uma penicilina, né? Ela está ativa, ou seja, ela tem efeito terapêutico, né? Vamos imaginar que essa penicilina entrou no organismo de um paciente que apresenta, né? Bactérias que produzem beta-lactamases. Então, o que as beta-lactamases vão fazer? Vão vir aqui no anel e vão destruir, ó. Olha o que aconteceu. O anel beta-lactamico foi quebrado. Então, agora eu tenho uma penicilina inativa, ela perdeu efeito terapêutico. Então, se as beta-lactamases conseguirem essas enzimas que a própria bactéria produz, né? Conseguirem quebrar o anel beta-lactamico do meu fármaco, o meu fármaco vai perder efeito terapêutico. Certo? Então, olha o que aconteceu. O anel beta-lactamico foi destruído. Certo? E aí, o que eu vou fazer? Então, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber também, eu tinha comentado antes, né? Para eu prescrever um antibacteriano, eu tenho que saber se a bactéria que está dentro do meu paciente é grã positiva ou grã negativa. Isso vai me ajudar, né? Na escolha do fármaco que eu vou prescrever. Outra coisa que é importante também o prescritor saber. Será que aquela bactéria, ela produz beta-lactamases? Ou não? Se a minha bactéria produz beta-lactamases, eu não posso prescrever para o meu paciente um antibacteriano dentro desse grupo aqui, um beta-lactamico, né? Por quê? Porque eu sei que o anel beta-lactamico vai ser destruído e o meu fármaco vai perder efeito terapêutico. Então, é importante o prescritor também ter esse conhecimento, ajuda na hora de escolher, né? O fármaco que eu vou prescrever para o meu paciente. Outra coisa que eu vou chamar a atenção aqui ainda na estrutura, repara que tem esse Rzinho bem aqui, ó. Que a gente chama de radical, né? Então, essa estrutura aqui é a estrutura básica dos penicilínicos. Dentro dos penicilínicos, eu botei o exemplo aqui. Eu botei penicilina G, penicilina V, ampicilina e amoxicilina, né? Então, como é que eu vou diferenciar a penicilina G da penicilina V ou a penicilina G da amoxicilina, né? Por esse Rzinho aqui, ó. Então, esse R aqui é o radical. Então, esse R vai diferenciar de um de um penicilínico para outro, tá certo? A mesma coisa acontece nos outros grupos, né? Ó, aqui o cefalosporínico tem um Rzinho, ó. Radical, tem o radical 2, radical 1, ó. Então, se eu tenho... Que tipo de R1 é? Que tipo de R2 vai estar presente na molécula? Eu vou estar diferenciando um cefalosporínico do outro, tá certo? Então, vamos lá agora voltar para essa nossa estrutura aqui que a gente tinha comentado antes, ó. Então, repare... Vou fechar aqui, tá. Repare aqui, ó. O anel beta-lactâmico formado, as beta-lactamases atuaram, como eu falei ainda agora, e destruiu o anel. O meu fármaco perdeu e o efeito terapêutico. Então, já sei. Se eu sei que a bactéria que está dentro do meu paciente produz beta-lactamases, então, eu não posso estar prescrevendo beta-lactamicos. Porque eu tenho essa noção. Eu sei que ele vai ser inativado. Vai quebrar, vai ser quebrado esse anel e ele vai perder efeito terapêutico, né? Mas eu tenho duas estratégias, né? Então, eu coloquei aqui, ó. Então, a indústria farmacêutica pode fazer duas... Essa primeira estratégia. Primeira estratégia. Eu posso modificar a estrutura do antibacteriano de forma que não funcione, né? Não consiga ser substrato para as beta-lactamases. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a estrutura do meu beta-lactâmico, modificar essa estrutura. Quem vai fazer isso? A indústria farmacêutica. Então, a indústria farmacêutica pode pegar um beta-lactâmico, modificar a estrutura química dele, de maneira que essas enzimas beta-lactamases não consigam atuar e quebrar o anel beta-lactâmico. Certo? Então, é uma estratégia que a indústria farmacêutica pode usar. Então, voltando na figura, esse número 4, ó. O mono-bactâmico. Olha a estrutura química dele. Está aqui o anel lactâmico dele, ó. Beta-lactâmico dele, aliás. Então, o que a indústria farmacêutica fez? Ela pegou, modificou a estrutura química dele. Repare que ela fez uma estrutura enorme, ó. Então, eu tenho uma molécula, um fármaco, né? A molécula do meu fármaco é uma molécula grande, ó. Então, essa foi uma estratégia que a indústria farmacêutica fez. Ela pegou essa molécula, ela aumentou a molécula, ela pegou um beta-lactâmico, aumentou a molécula desse beta-lactâmico e criou esse outro grupo aqui, né? Então, repare. Como essa molécula é tão grande, as enzimas beta-lactamases não conseguem atuar nessa molécula. Então, é certa... Aí não conseguem atuar e quebrar esse anel beta-lactâmico aqui, ó. Então, repare que o beta-lactâmico, o anel, ele está protegido por essa molécula maior. Então, a enzima não consegue atuar. Porque o que você tem que ter em mente? Que a enzima, eu não coloquei a foto dela aí, mas você tem que imaginar como é que são as enzimas. Essas beta-lactamases, como eu falei, são várias enzimas que a própria bactéria sintetizou, que a própria bactéria produziu. Então, essas enzimas, você tem que imaginar que são moléculas enormes, e essas moléculas, elas se dobram sobre si mesma. Então, vão formar moléculas que a gente chama de novelo de lã. Então, as enzimas são, na realidade, estrutura como se fosse novelo de lã. E nesse novelo de lã, ela tem um sítio, que a gente chama de sítio ativo. Então, para essas enzimas estarem acelerando a modificação estrutural de alguma molécula, essa molécula vai ter que entrar no sítio ativo da enzima. Então, repare que essa molécula aqui, ela é muito grande para entrar no sítio ativo da enzima, dessas beta-lactamases. Então, por isso que ela não consegue entrar no sítio, então, essas beta-lactamases não vão conseguir quebrar esse anel beta-lactamico. Está certo? Então, aqui, nessa hora que eu coloquei esse desenho, o que você imagina? Olha a estrutura da penicilina. É uma estrutura mais simples, né? É uma molécula menor, quando você compara aqui, com essa molécula grande. Então, essa penicilina, por apresentar uma molécula menor, ela consegue entrar no sítio ativo das beta-lactamases. Ela consegue entrar no sítio ativo dessas enzimas. E lá dentro do sítio ativo é que vai ocorrer essa transformação da molécula. É lá dentro do sítio ativo das enzimas que vai ocorrer a quebra desse anel beta-lactamico. Certo? Então, repare, se a minha molécula não consegue entrar no sítio ativo da enzima, essa quebra do anel não vai acontecer. Então, é exatamente isso que a indústria farmacêutica fez. Nesse grupo aqui, ó. Ela pegou o grupo, ela pegou o beta-lactamico e colocou o quê? Porque aumentou a estrutura química desse fármaco. Então, agora eu tenho uma molécula muito grande e essa molécula não consegue entrar no sítio ativo das beta-lactamases. Então, aquela quebra do anel beta-lactamico não vai acontecer, porque ela não consegue entrar no sítio ativo dessas enzimas. Bom, outra coisa que pode ser feita. Então, a primeira estratégia, né? Modificar a estrutura química dos beta-lactamicos. Então, aí eu vou aumentar a minha estrutura química, né? Para que essa molécula grande não consiga entrar no sítio ativo das enzimas beta-lactamases. E as beta-lactamases não vão conseguir quebrar esse anel beta-lactamico. Ok. Essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia que eu posso estar usando, né? Eu posso estar inibindo essa enzima, né? Então, eu posso inibir as beta-lactamases, essas enzimas que a própria bactéria sintetiza. Como é que eu vou fazer isso? Prescrevendo um outro grupo de fármaco chamado de inibidores de beta-lactamases. Então, o prescritor, ele pode fazer isso. Eu posso ver... O meu paciente está com uma bactéria, ele apresenta uma bactéria que sintetiza beta-lactamases. Então, o prescritor sabe disso, tem esse conhecimento. Então, o que ele vai fazer? Se eu sei que a bactéria do paciente produz beta-lactamases, eu vou ter duas opções. Um, eu posso prescrever um beta-lactamico com uma estrutura grande aqui, que é o quarto grupo. Então, eu posso estar prescrevendo um monobactamico para o meu paciente. Ou eu posso estar prescrevendo um beta-lactamico, qualquer desse aqui. Primeiro, segundo ou terceiro grupo. E mais um inibidor de beta-lactamase. Então, eu vou estar prescrevendo dois fármacos para o meu paciente. Um beta-lactamico e um inibidor de beta-lactamase. Está certo? Como é que vão funcionar esses inibidores de beta-lactamase? Então, o próprio nome do grupo, inibidores de beta-lactamase, o próprio nome dele já diz o que ele vai fazer. Ele vai inibir essas beta-lactamases. E como é que ele vai fazer isso? Eu citei alguns exemplos aqui. Alguns fármacos que são inibidores de beta-lactamase. Então, são estruturalmente semelhantes às penicilinas, mas possuem uma cadeia lateral modificada. Então, está aqui a estrutura química, né? E eu tenho uma cadeia lateral modificada aqui, ó. Tais aspectos estruturais permitem que os mesmos se liguem irreversivelmente às beta-lactamases. Então, o que esse grupo de fármaco vai fazer? Eles vão se ligar nessas enzimas, nessas beta-lactamases, e vão se ligar de maneira irreversível. Ou seja, ele vai se ligar e ele não vai mais desgrudar. Ele vai se ligar e não vai mais desligar dessas enzimas, das beta-lactamases. Então, as beta-lactamases vão ficar inativas, elas vão ser inativadas. E uma vez inativadas, elas não vão conseguir mais... Elas não vão conseguir mais quebrar, né? Aqui, ó. O anel beta-lactâmico dos meus beta-lactâmicos. Tá certo? Então, são as duas estruturas que eu posso estar utilizando. Primeiro, modificando a estrutura dos beta-lactâmicos, para que essas moléculas se tornem moléculas grandes e não consigam entrar no sítio ativo das beta-lactamases. Então, a quebra do anel beta-lactâmico não vai acontecer. Ou outra coisa que eu posso fazer, prescrever um beta-lactâmico junto com o inibidor de beta-lactamases. Que esses inibidores vão o quê? Inativar de maneira irreversível as minhas beta-lactamases. Certo? Então, eu posso estar associando aí, combinando fármacos. Então, primeiro grupo, né? Repare que a gente ainda está no primeiro grupo, tá? Inibidores da síntese de parede celular. Que são os beta-lactâmicos, né? E os não beta-lactâmicos. Dentro dos beta-lactâmicos, eu tenho esses quatro grupos. Certo? Chamando a atenção, né? Dentro do... Eu posso estar associando aí, utilizando beta-lactâmicos, né? Prescrevendo beta-lactâmicos com inibidores de beta-lactamases. Certo? Então, vamos pular agora aqui e ver o mecanismo de ação. Independente se ele é beta-lactâmico ou não beta-lactâmico, né? Eles vão estar atuando aqui, ó. Inibindo a síntese da parede celular. Então, vamos entender. Aqui eu tenho a bactéria de novo, ó. Certo? E aqui vamos imaginar a bactéria se dividindo em duas bactérias filhas, tá? Então, eu tenho a bactéria mãe e as bactérias filhas, ó. Então, o que a bactéria vai fazer logo de início? Então, repare que a bactéria a gente já sabe. A divisão dela, né? Ela é a divisão chamada de sissiparidade. Então, uma bactéria se divide em duas. Cada uma dessas filhas aqui vão se dividir em mais duas. As outras quatro vão se dividir em mais duas. Então, a bactéria, a multiplicação dela é muito rápida, né? Então, elas se multiplicam muito rapidamente dentro do organismo do paciente. Então, por isso que eu tenho que detectar o mais rápido possível e já entrar com fármaco para combatê-las, tá? Então, elas se dividem muito rapidamente. Então, a primeira coisa que elas fazem para se dividir ao meio, literalmente é isso que acontece. Elas se dividem ao meio, originando duas novas, ó. A primeira coisa que a bactéria faz, para se dividir ao meio, ela tem que multiplicar o seu DNA. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar isso. Por isso que eu já estou chamando a atenção. A primeira coisa que ela faz, dividir o DNA dela, multiplicar o DNA dela. Ela vai fazer uma cópia do próprio DNA dela. Então, ela faz uma cópia do próprio DNA e aí vai se dividir. Então, a filha número 1 vai ter o DNA completo. E a filha número 2 também vai ter o DNA completo, o material genético completo, tá certo? Então, a gente vai voltar a falar isso daqui a pouco. Mas vamos ver o mecanismo de ação dos inibidores de síntese de parede. Olha aqui, eles vão atuar aqui na parede, ó. Lembrando aquele desenho primeiro, né? Então, tá aqui, ó. O que eles vão fazer? O que eles vão fazer impedem a incorporação do peptídeo glicano. Lembram do peptídeo glicano? Que nós falamos lá na grã positiva e na grã negativa? A grã negativa, ela tem pouco peptídeo glicano, né? E a grã positiva tem mais peptídeo glicano, lembram? Então, a grã negativa tem apenas 10% de peptídeo glicano, e a grã positiva tem 60% de peptídeo glicano, né? Então, esses fármacos vão atuar exatamente no peptídeo glicano da parede celular dessas bactérias. Então, elas vão impedir a incorporação, ou seja, vão impedir a entrada dos peptídeos glicanos lá na parede celular. Com isso, vai ocorrer uma destruição da parede celular. Então, imagine se isso acontece na hora que a bactéria está se dividindo ao meio. A filha 1 não completou a parede celular dela, ficou incompleta, não fechou. A filha 2, olha aí, também não fechou a parede celular dela. Então, tanto a filha 1 quanto a filha 2, elas vão morrer. Tá certo? Então, os inibidores de parede celular, eles são bactericidas. Eles matam a bactéria. Eles não deixam as bactérias filhas sobreviverem. Por quê? Porque vai ficar uma abertura aqui, ó. Vai se criar essa abertura, não vai fechar. Certo? Esse espaço não vai ser fechado. Aí eu coloquei aqui um exemplo, uma observação aqui, ó. Esses inibidores de parede celular, eles são mais eficientes em grã-positivas. Por que que eles são mais eficientes em grã-positivas? Porque as grã-positivas, reparem, tem 60% de peptídeo glicano, né? Então, se eu tenho mais peptídeo glicano, esse espaço aqui, esse buraco vai ser maior, lógico. Eu tenho mais peptídeo glicano, 60%. Só que esse fármaco não deixou os peptídeo glicanos entrarem e se agregarem ali naquela estrutura. Então, a minha abertura, meu espaço aqui não formado vai ser maior. Então, eles são mais eficientes em grã-positivas, porque as grã-positivas têm mais peptídeo glicano na parede celular delas, né? Outra coisa que eu mandei vocês anotarem aqui, ó. As grã-positivas, a pressão osmótica interna é maior. Lembram? 30 a 20 atm, né? Então, se a pressão osmótica interna é menor, aliás, é maior, vai ser mais rápido o rompimento, né? Tem uma abertura, a pressão é maior, o rompimento dessas estruturas vai acontecer mais rapidamente, certo? Então, vamos pular o nosso segundo grupo, inibidores da síntese da parede celular. Então, o primeiro grupo inibe a produção, né, da parede celular. Aliás, perdão, estamos ainda no primeiro grupo. O segundo grupo, que seria a membrana, está mais para trás. Perdão, eu coloquei alguns exemplos. Então, ainda estamos dentro do inibidor de síntese de parede celular. Então, eu coloquei os principais, que a gente costuma falar bastante, né? Então, as penicilinas fazem parte desse grupo, né? As penicilinas são beta-lactâmicos, né? Então, lembrem lá do nosso... Da nossa classificação, ó. Penicilínicos, né? Então, onde é que eu vou utilizar as penicilinas, esses beta-lactâmicos, né? Eu vou estar utilizando aí no tratamento de infecções causadas por germes, né? Bactérias gram-positivas, como estafilococos, pneumococos e estreptococos. Eu também vou estar utilizando aí infecções por bactérias gram-negativas, né? Como os neissérias, né? Não produtoras de beta-lactamases. Olha aí. Vou chamar a atenção de novo. Neissérias não produtoras de beta-lactamases. Então, eu já sei que elas não produzem aquelas enzimas que vão quebrar o meu anel beta-lactâmico. Então, se eu já sei que ela não é produtora de beta-lactamases, então eu posso prescrever um beta-lactâmico para elas, né? Para esse meu paciente, né? Pode também ser utilizada as penicilinas, ó, para combater os crostrídeos, né? E alguns anaeróbios e espiroquetas. Então, repare que cada fármaco, ele vai ter suas especificidades, né? Então, eu já tenho determinadas enfermidades que eu posso estar prescrevendo determinados fármacos pela característica daquela própria enfermidade. Tá bom? Cefalosporina, né? Outro exemplo de beta-lactâmico. É o segundo grupo dos nossos beta-lactâmicos, né? Então, voltando lá, só para a gente não perder o foco, ó. Segundo grupo dos beta-lactâmicos. Cefalosporínicos, né? Ó, cefalosporínicos, eles são classificados por gerações, né? Então, ó, cefalosporinas. Eu tenho as cefalosporinas de primeira geração, eu tenho de segunda geração, né? Eu botei aqui de terceira geração e de quarta geração. Então, vamos entender o que que seriam essas gerações, né? Então, eu posso dizer que eu vou prescrever uma cefalosporina de segunda geração. Ou eu posso dizer, eu vou prescrever uma cefalosporina de quarta geração. O que que significa essa geração, né? Então, vamos entender. Logo de início, o que que eu falei? Quais são as bactérias mais difíceis de serem combatidas? As granegativas, né? Que apesar de elas apresentarem uma parede celular mais fina, elas apresentam uma parede celular mais complexa, né? Então, apesar de ser fina, né? Elas são mais difíceis de serem combatidas porque elas têm uma parede celular mais complexa. Então, essas gerações de fármacos, justamente, elas são criadas para combater as granegativas. Então, vamos entender. Cefalosporina de primeira geração atuam em granpositivas, atuam em bactérias granpositivas, em algumas, ó, algumas grannegativas. Ou seja, as cefalosporina de primeira geração, elas não conseguem atuar em um grande número de grannegativas. Então, foi o que eu falei. As grannegativas, elas são indicadores da potência ou do espectro, né? Do meio antibacteriano. Se o meio antibacteriano consegue matar a grannegativa, ele é mais potente, né? Então, aí eu tenho, ó, a cefalosporina de primeira geração, elas conseguem atuar em granpositivas, mas atuam apenas em algumas grannegativas. Então, o que a indústria farmacêutica fez? Ela pegou a estrutura dessa cefalosporina e modificou a estrutura química e criou uma nova geração, que foi a segunda geração. Então, essa segunda geração de cefalosporina, elas vão atuar em granpositivas e elas também conseguem atuar em cocos e bastonetes grannegativos. Lembra que esse cocos é aquela estrutura, né, da bactéria, que nós não abordamos aqui a estrutura, eu não coloquei, né, aquela estrutura específica das bactérias. Então, eu tenho bactéria que eu vou classificar como cocos, né? Por que elas são classificadas como cocos? Porque elas apresentam uma estrutura esférica. Lembram disso? E se eu tenho bastonetes, né, bactérias e bastonetes, porque a estrutura me lembra um bastão, me lembra um bastonete. Então, às vezes, nos livros, eles vão estar identificados assim, né, então, cocos e bastonetes grannegativos. Então, repare que já aumentou, né, o grupo de bactérias que ela consegue, o grupo de bactérias grannegativas que ela consegue atuar, tá? Então, segunda geração. Vamos para a terceira geração, ó. Então, a terceira geração vai ser mais potente. Ó, essa terceira geração, ela apresenta atividade aumentada para bacilos grannegativos. E a quarta geração? A quarta geração é mais potente ainda. Ela apresenta amplo espectro bacteriano, sendo ativas contra estreptococcus, estafilococcus e grannegativos aeróbicos. Então, de maneira resumida, o que é que eu tenho que pensar? Sempre fármacos de gerações mais atuais são mais potentes. Então, da quarta geração é mais potente do que a terceira geração. O da terceira geração é mais potente do que a segunda geração. E da segunda geração é mais potente do que a primeira geração. Essa potência de ação está relacionada sempre com as grannegativas. Então, eu já sei que a cefalosporina de quarta geração, ela é mais potente para bactérias grannegativas do que as minhas cefalosporinas de primeira geração. Então, eu tendo essa ideia de que bactéria está presente dentro do meu paciente, eu posso estar escolhendo. Ah, eu vou aí prescrever uma cefalosporina de primeira geração. Ah, eu vou estar prescrevendo aí uma cefalosporina de quarta geração. Tá certo? Então, a geração... A gente vai falar um outro grupo também, ele fala sobre geração. Então, é por isso que eu estou chamando a atenção agora. Então, acabamos o primeiro grupo, aqui, inibidores de síntese de parente celular. Vamos para o segundo grupo, inibidores da síntese de ácido fólico. Então, aqui eu tenho as sulfamidas, como exemplo, são as sulfas que a gente fala. Ah, eu vou prescrever uma sulfa. Eu vou tomar uma sulfa. Então, são as sulfamidas. O que essas sulfamidas vão fazer? Mecanismo de ação dela. Então, são inibidores competitivos da enzima bacteriana sintetase de diidroperoato, que catalisa uma reação necessária à síntese do ácido fólico. Então, repare que isso aqui é a síntese do ácido fólico da bactéria. Então, vamos imaginar a tua bactéria, a bactéria do meu paciente, sintetizando, ou seja, produzindo o ácido fólico dela. A própria bactéria vai produzir o ácido fólico dela. Então, imagine que ela vai sintetizar esse ácido fólico. Para que ela vai sintetizar esse ácido fólico? Para que a bactéria vai produzir esse ácido fólico? Ela vai produzir esse ácido fólico porque esse ácido fólico é essencial para sintetizar DNA e RNA. DNA da bactéria. Então, vamos ver. A bactéria produz seu ácido fólico. Para que ela produz esse ácido fólico? Esse ácido fólico vai ter funções dentro da bactéria e uma das funções vai estar ligada na produção do DNA da bactéria e do RNA da bactéria. Então, a bactéria, resumindo, a bactéria precisa do ácido fólico para produzir o DNA dela e o RNA dela. Quem é que vai produzir esse ácido fólico? A própria bactéria. Então, a própria bactéria produz o ácido fólico. A própria bactéria pega esse ácido fólico que ela produziu e vai produzir o seu DNA e vai produzir o seu RNA. Certo? Então, onde é que as sulfas vão atuar? Olha aqui. A sulfa vai impedir a formação do ácido fólico. Dá para entender isso? Ó, a sulfa vai inibir a enzima que catalisa a formação do ácido fólico. Então, a sulfa vai bloquear essa enzima que catalisa a produção do ácido fólico. Então, vamos entender. O que é catalisar? Então, na hora que a bactéria está sintetizando esse ácido fólico dela, está produzindo esse ácido fólico dela, ela precisa de uma enzima que vá acelerar essa formação do ácido fólico. Então, quando eu falo que a enzima catalisa a reação do ácido fólico, ou seja, a formação do ácido fólico, eu estou dizendo que a enzima está catalisando, está acelerando a reação. está acelerando a velocidade dessa reação. Certo? Dá para entender? Então, as enzimas, elas têm um papel importante dentro dos organismos vivos. A bactéria é um organismo vivo. Então, o que é as enzimas? Qual o papel principal das enzimas dentro dos organismos vivos? Acelerar, síntese, acelerar, acelerar reações bioquímicas. Elas vão falar assim, não de síntese, qualquer tipo de reação. Então, elas estão ali dentro para acelerar a velocidade de reações bioquímicas. Então, essa enzima aqui, sintetase, D-diidro, sintetase, D-diidro, peroato, né? Essa enzima aumenta, acelera a velocidade de formação do ácido fólico. Tá certo? Então, o que as sulfas vão fazer? Elas vão vir aqui nessa enzima, esses fármacos aqui, vão vir aqui nessa enzima, vão se ligar nessa enzima e vão bloquear essa enzima. Então, uma vez essa enzima bloqueada, ela não consegue acelerar a formação do ácido fólico. Então, a bactéria não vai conseguir produzir seu ácido fólico. Se ela não consegue produzir seu ácido fólico, ela não vai conseguir ou ela vai ter certa dificuldade, né? Em produzir seu DNA e seu RNA. Tá certo? Então, deu para entender essa parte das sulfas, mecanismo de ação? Vamos pular, então. Então, esse é o segundo grupo, vamos para o terceiro grupo, inibidores do metabolismo bacteriano dos ácidos nucleicos. Então, eu tenho um exemplo aqui, nolonas e as fluoroquinolonas, né? Então, aqui eu tenho também o que eu falei, primeira geração, eu tenho segunda geração, eu tenho terceira geração e quarta geração, certo? Então, aquela mesma ideia que nós falamos lá das cefalosporinas, né? Então, aqui a mesma ideia quando eu estou trabalhando com gerações, né? Então, vamos entender, o que que são esses ácidos nucleicos, né? Então, essas quinolonas e fluoroquinolonas, elas vão estar aí inibindo o metabolismo dos ácidos nucleicos. O que que são os ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos da bactéria, lembrem-se disso, lembrem-se. Então, os ácidos nucleicos nada mais é que o DNA da bactéria e RNAs da bactéria. Então, esses fármacos vão estar interferindo nesse metabolismo, tá certo? Do DNA ou do RNA da bactéria. Então, vamos entender, quinolonas e fluoroquinolonas de primeira geração, olha aí, apresentam atividade para a grana... Apresentam atividade de grana negativa moderada. Lembram? Então, elas não atuam em todas grana negativas, é aquela mesma ideia. Então, o que que a indústria farmacêutica fez? Modificou a estrutura da primeira geração e foi criada a segunda geração. Então, as segunda geração já são, ó, mais potentes do que a primeira geração, como já foi falado. Então, apresentam atividade de grana negativa expandida e alguma atividade grana positiva e grana positivas, grana positivas em atípicos, como micoplasma pneumoniae e clamídia pneumoniae. Então, repare que a potência da segunda geração é maior do que da primeira geração, como nós já falamos, né? Aí, terceira geração, apresentam atividade grana negativa expandida, grana positiva específicas e a ação contra micro-organismos atípicos. Quarta geração, tem melhor cobertura contra grana positivos, mas também apresenta atividade grana negativa e contra anaeróbios. Então, aquela mesma ideia de geração, né? Nós já falamos, certo? Aí, vamos entender aqui o mecanismo de ação. Então, aqui no mecanismo, antes de a gente falar, pelo próprio nome, o nome do grupo já nos dá uma ideia do que é que eles vão fazer, né? Então, aqui eu tenho inibidores do metabolismo dos ácidos nucleicos da bactéria. Já falei que os ácidos nucleicos são DNA ou RNA, certo? Então, no mecanismo de ação a gente vai entender melhor. Então, como é que essas quinolonas e fluoroquinolonas vão atuar? Olha aqui, vamos ler. Interferem na replicação do DNA da bactéria. Então, foi o que eu falei lá quando a gente foi falar de inibidores de síntese de parede celular. Eu falei que uma bactéria se divide em duas bactérias, ó. Então, essa divisão é chamada de cisiparidade, né? Ó, uma bactéria vai originar duas bactérias filhas, ó. Então, foi o que eu comentei no início lá, naquela parte que eu falei. O que ela vai fazer, antes dela se dividir ao meio, literalmente ela se divide ao meio, né? Antes dela se dividir ao meio, qual a primeira coisa que ela vai fazer que eu falei lá? Duplicar o seu DNA. Ó, ela vai replicar, ela vai fazer uma cópia do DNA dela. Pra quê? Pra, pra, pra filha 1, né? Ter todo o material genético completo e a filha 2 também vai ter todo o material genético completo, né? Então, a primeira coisa que a bactéria faz antes de se dividir é duplicar o seu DNA, é replicar o seu DNA. Então, as quinolonas e fluorquinolonas vão atuar exatamente nessa hora. Elas não vão deixar que a bactéria duplique o DNA dela, né? Então, como é que elas vão fazer isso? Olha aí. Elas vão inibir uma enzima, de novo, aquela mesma ideia da enzima, elas vão inibir a enzima bacteriana, ó, ela vai inibir essas enzimas aí, topoisomerase 2 e topoisomerase 4, tá certo? Então, eu vou ter aqui, ó, meu fármaco vai lá nessas enzimas, vão se ligar nessas enzimas e vão bloquear a 2 e a 4. Se eu tenho essas enzimas bloqueadas, se a bactéria tem essas enzimas bloqueadas, essa enzima não consegue acelerar a reação de replicação do DNA. Então, toda vez que a gente estiver falando de enzimas, lembrem-se disso, eu vou estar me referindo aí ao aumento da velocidade daquela reação. Então, essas enzimas aceleram a velocidade da duplicação do DNA da bactéria, né? Então, na hora que a bactéria for fazer uma cópia do DNA dela, ela precisa de uma enzima que acelere essas reações para que aconteça mais rápido, né? Então, quem que vai fazer isso? São as enzimas. Então, as quinolonas e fluoroquinolonas vão atuar exatamente em cima dessas duas enzimas aqui, ó. Né? A topoisomerase 2 e 4 não deixa a bactéria duplicar o DNA dela. Então, se a bactéria não consegue duplicar, ela não vai conseguir se dividir. Então, vai estar bloqueado aqui, ó. Essa divisão vai estar bloqueada, tá certo? Então, aqui no caso das quinolonas e fluoroquinolonas, né? Elas não vão matar a bactéria. Elas não são bactericidas, né? Elas vão ser o quê? Bacteriostáticos. Por quê? Porque elas não vão deixar a bactéria se dividir, mas ela não vai matar a bactéria mãe, certo? Vai bloquear, vai impedir o crescimento dela, a multiplicação dela, né? Vamos dizer assim, certo? Vamos pular para o outro grupo. Então, fármacos que atuam sob a membrana celular da bactéria. Então, tem as polimixinas aí como grupo, né? Que faz parte. Então, eu botei a estrutura aqui, ó. Aqui é de uma grana negativa. Então, lembram? Eu tenho a membrana plasmática aqui, ó, da minha bactéria. eu tenho a parede celular, ó, na negativa que tem menos peptídeo glicano, apenas 10%, né? E eu ainda tenho a membrana externa. Essa é a grana negativa, que são mais difíceis de serem combatidas, né? Que eu comentei. Apesar da parede celular ser mais fina, mas ela ainda tem essa parede externa aqui, complexa, Então, se você olha a estrutura toda, o conjunto todo, você nota que é um conjunto complexo o fármaco atuar aqui dentro, né? Então, vamos lá. Esse grupo de fármaco aqui, as polimixinas, elas vão atuar na membrana celular. Então, a membrana celular é esse ponto aqui, ó. É essa estrutura aqui, certo? Então, vai atuar aqui, ó. O que que ela vai fazer nessa membrana plasmática? Ó, quebra, né? Vão quebrar a estrutura da membrana celular bacteriana, interagindo com os fosfolipídios, ó. Então, qual o ponto, né? Onde é que ela vai estar atuando? Ela vai estar atuando nos fosfolipídios da membrana plasmática. Então, lembrem-se da membrana plasmática, a membrana, as membranas plasmáticas, as membranas biológicas, né? Elas são formadas por duas camadas de lipídio, lembram? Aqui a primeira camada e aqui a segunda camada, né? Então, eu tenho duas camadas de lipídios aqui na estrutura e eu tenho proteínas aqui, ó, que pode atravessar essa membrana completamente, ó. ou proteínas que só estão do lado de dentro, ó, ou proteínas que estão do lado de fora da minha membrana, né? Então, essas membranas, elas são formadas por lipídios, duas camadas de lipídios. Então, os lipídios que estão dentro dessas membranas podem ser de qualquer tipo. Então, os lipídios, né? São, são um conjunto de, de sub, de moléculas, umas diferentes das outras. Então, aqui nessa membrana, eu posso ter colesterol. Então, colesterol, colesterol é um tipo de lipídio. Aqui nessa membrana, eu posso ter glicofosfolipídio, é outro tipo de lipídio. E aqui na membrana, eu posso ter, ó, o fosfolipídio, é um outro tipo de lipídio que apresenta aqui moléculas de fósforo, né? Que apresenta o elemento químico fósforo na sua estrutura, tá? Então, as polimixinas só vão atuar nos fosfolipídios. Elas não vão atuar em todos os lipídios da membrana. Elas só vão atuar nesse tipo de lipídio aqui, fosfolipídio, tá? Então, elas vão interagir com esses fosfolipídios e elas vão quebrar a estrutura da membrana celular. Então, literalmente a membrana celular ela vai ser destruída, vai se abrir um buraco aqui nela, um espaço nela, tá? E aí a bactéria não vai conseguir sobreviver. Então, eles são classificados como bactericinas, tá bom? Então, quebram a membrana plasmática da bactéria atuando diretamente nos seus fosfolipídios. Aí eu coloquei essa observação aqui, as polimixinas, né, apresentam uma ação seletiva sob bactérias gram-negativas devido à sua especificidade pelas moléculas de lipopolisacarídeos existentes em sua membrana externa. Então, se a minha bactéria for uma grã negativa e se eu prescrevi para o meu paciente uma polimixina, eu tenho que saber que ela vai estar atuando aonde? Ela vai estar atuando na membrana, na membrana plasmática aqui, ó, interagindo com fosfolipídios e quebrando essa estrutura, mas também ela vai estar atuando aqui, ó, na membrana externa, atuando aqui nesses lipopolisacarídeos, tá bem aqui, ó, lipopolisacarídeos, esse pontinho aqui arroxadinho, meio amarelinho aqui de fora. Então, ela vai atuar nesse ponto, né, e nesse ponto. Bom, então, se é grã negativa, eu já sei que ele vai atuar aqui e vai atuar aqui, certo? Agora, se a minha bactéria for grã positiva, né, ela não vai ter essa estrutura externa aqui, essa membrana externa, então as polimixinas vão estar atuando só na membrana plasmática, certo? Então, vamos pular. Então, o grupo aí da inibidora de... que vão atuar em membrana celular. Próximo grupo, fármacos que afetam a síntese de proteínas bacterianas. Então, lembre-se que eu falei no início, toda vez que o meu fármaco impede a síntese de proteína da bactéria, ele é classificado como bacteriostático. Ele não vai matar a bactéria, né? Ele vai fazer com que aquele crescimento dela, a multiplicação dela seja bloqueada, tá? Então, toda vez que eu for mexer em síntese de proteínas, né? Então, aqui, ó, aminoglicosídicos como exemplo, né? Então, vamos lá. Mecanismo de ação dos aminoglicosídicos. Ligam-se às a subunidade 30S, aquele desenho eu vou botar de novo toda hora só para relembrar, tá? Então, ligam-se a subunidade 30S do ribossomo bacteriano impedindo a leitura correta do RNA mensageiro, bloqueando a síntese da proteína, ou seja, ela vai bloquear a produção da proteína da bactéria, né? Vai bloquear a síntese da proteína da bactéria. Então, foi o que eu falei, né? Então, vamos voltar para aquele desenho? Então, repare bem, ela se liga, os aminoglicosídicos se ligam na subunidade 30S, né? E não deixam, impede a leitura correta do RNA mensageiro. Então, vamos entender no desenho. Fica mais fácil entender no desenho. Aqui, ó, 30S, 50S. Eu falei naquela hora, aqui eu tenho a minha molécula do RNA mensageiro. Na hora que está ocorrendo a síntese da proteína, está aqui a proteína saindo, a produção da proteína, a síntese da proteína, na hora que vai acontecer isso, essas subunidades vão se acoplar, né? A subunidade 30S se acopla na subunidade 50S. E aí, a molécula do RNA mensageiro vai se encaixar nessas subunidades, ó. Vai se encaixar para fazer a leitura do código genético e aí vai ocorrer a saída que é a formação da minha proteína nova. Então, aonde esses aminoglicosídeos vão atuar? Vão se ligar na 30S e vão impedir a leitura correta do RNA mensageiro. Então, vamos lá. Vamos imaginar 30S e os aminoglicosídeos se fixando aqui, na 30S. E essa leitura que é feita aqui, né, do RNA mensageiro, vai ocorrer um erro na leitura. Então, eles vão induzir esse erro na leitura. Então, se eles induzem o erro na leitura, a minha proteína que vai sair aqui, né, a proteína que está saindo aqui vai parar de produzir. Então, eu estou bloqueando a síntese dessa proteína, ela vai parar de ser produzida. Certo? Então, lembre-se que essa proteína, quem está sintetizando é a própria bactéria. Se o fármaco vai lá e bloqueia essa síntese dessa proteína aqui, ele está bloqueando a síntese da proteína que vai ser útil para aquela bactéria. Ela vai ter uma função dentro daquela bactéria. Certo? Então, vamos pulando. O outro grupo, aliás, o grupo ainda que afeta a síntese de proteína, né, a tetaciclinas. Então, eu tenho os aminoglicosídeos que afetam a síntese de proteína. Eu tenho as tetaciclinas também que afetam a síntese de proteína. Aí, vamos entender onde que as tetaciclinas vão atuar. Elas vão bloquear o receptor da subunidade 30S, né, do ribossomo bacteriano que se liga ao RNA transportador durante a tradução gênica, bloqueando a incorporação de novos aminoácidos na cadeia da proteína nova. Então, eu posso dizer que eles vão inibir a transprepetidação, né, então, vamos entender também no desenho. Se liga na 30S. De novo, opa, aqui. Então, se liga na 30S, ó, então, vão se ligar também na subunidade 30S, ó, 30S, 50S, e aí, vão bloquear, opa, tô pulando demais, as tetaciclinas, tá, se liga, se liga, né, as tetaciclinas se ligam na 30S, né, e vão bloquear a incorporação dos novos aminoácidos, tá bom? Vamos ver se eu consigo agora. Então, pronto, se liga na 30S, né, então, bloqueia a incorporação dos novos aminoácidos, então, repare aqui, para essa bactéria, para essa proteína, essa nova proteína sair aqui, lembram o que é uma proteína que eu já tinha comentado antes? É uma molécula formada por aminoácidos, então, cada bolinha dessa aqui representa um aminoácido. Como é que a bactéria vai produzir essa proteína? Ela vai pegar o primeiro aminoácido, vai juntar com o segundo aminoácido, com o terceiro, com o quarto, e aí vai. Ela vai unir um aminoácido com o outro. Como é que ela vai fazer isso? aqui dentro dessas subunidades, aqui no interior, né, da subunidade 50S, com a ajuda da 30S. Como é que vai fazer isso? Ó, esse aqui é o RNA transportador. Qual a função do RNA transportador na minha síntese de proteína? Obrigada. É trazer os aminoácidos, ó, olha aqui, o RNA transportador trazendo um aminoácido, para cá, para dentro. aqui é um outro RNA transportador trazendo outro aminoácido. Aqui, ó, é um outro RNA transportador que já está deixando esse aminoácido e já vai sair sozinho. Então, o RNA transportador, ele pega aminoácido que está lá no citoplasma da bactéria, lá jogado no citoplasma, e leva lá para a subunidade 30S, 50S, aliás, ó. Ela entra na subunidade de 50S, deixa o aminoácido e sai. Então, na hora que esse RNA transportador sai, ele vai pegar outro aminoácido e vai voltar, ele vai ficar fazendo isso aqui, trazendo aminoácidos novos, certo? E aí, esses aminoácidos novos aqui, nesse ponto, vão começar a se unir e vai sair a minha proteína aqui, ó, minha cadeia de proteína, certo? Então, aqui, ó, as tetaciclinas, vamos entender agora melhor. O que elas vão fazer? Bloqueiam, o receptor, bloqueiam o receptor da subunidade 30S, lá do ribossomo bacteriano, que se liga ao RNA transportador. Então, agora dá para entender melhor. Vamos voltar lá. Então, na hora, o fármaco vai ligar na 30S, aqui, vamos imaginar que aqui seria o receptor, só para a gente ter uma noção aí. Vamos imaginar que o receptor esteja aqui, né? o receptor que vai segurar esse RNA transportador para poder se acoplar aqui e deixar o aminoácido. Então, o fármaco vai atuar exatamente nesse ponto aqui, vamos imaginar nesse ponto aqui, que eu tenha um receptor do RNA transportador para ele entrar aqui, se fixar e deixar o aminoácido que ele está trazendo, né? Deixar o aminoácido que ele está trazendo lá do citoplasma da bactéria. Então, o fármaco vai se ligar aqui, vai bloquear esse receptor. Então, bloqueando esse receptor, o RNA transportador não consegue se fixar aqui para poder deixar o aminoácido que ele está carregando. Então, eu vou bloquear a síntese da proteína, tá certo? Vamos pular agora. Tenho que subir um pouquinho, aqui que sobe, né? Só um pouquinho. Ah, tá aqui. Estava na tetaciclinas. Clorafenicol agora. Então, continua num fármaco que inibe síntese, né? Então, outro grupo aqui, clorafenicol. Onde é que eles vão atuar o clorafenicol? De novo, só que na subunidade 50S. Então, se liga na 50S, né? bloqueia, bloqueando a incorporação de novos aminoácidos na cadeia da proteína nova. Então, é parecido, né? Com o grupo passado aqui, com as tetaciclinas. Então, não deixa que ocorra essa transpeptidação, ou seja, não deixa que aconteça a entrada de novos aminoácidos lá na molécula da minha proteína aqui, tá? Então, é parecido, né? Então, clorafenicol, ele vai atuar da mesma maneira. só que aqui, ele já vai atuar na 50S, tá? Essa é a diferença, né? Esse grupo passado aqui, as tetaciclinas, elas iam atuar na 30S, né? Então, tetaciclina atua na 30S, bloqueando aquele receptorzinho aqui, que segura o RNA transportador. O clorafenicol vai atuar na 50S, então vai atuar na subunidade maior, na 50S, impedindo a entrada de aminoácidos novos, certo? Outro grupo que afeta, que inibe a síntese das proteínas, né? Macrolídeos. Então, onde é que eles vão atuar? Olha aí, se liga também na 50S, né? Impedindo a translocação. Então, vamos entender no desenho. essa translocação, ó, então ele vai atuar na 50S e vai impedir a translocação. A translocação, na realidade, é o movimento que esse complexo vai fazer em cima dessa molécula de RNA mensageiro. Então, é como se fosse, né? Nos livros apresentam lá essa ideia, né? Como se fosse um trilho, um trem em cima do trilho. Então, vamos imaginar que esse complexo aqui dessas subunidades seja o trem, né? E aqui, essa molécula do RNA mensageiro é o trilho. Então, para que aconteça essa saída aqui da proteína nova, né? A produção dessa proteína nova, é necessário que essa subunidade aqui, esse complexo, ele escorregue, ele deslize na molécula do RNA mensageiro, tá? Então, eu vou chamar aqui, ó, de translocação. Então, o que os macrolídeos fazem? Se ligam na subunidade 50S e bloqueia a translocação, ou seja, bloqueia esse deslizamento que essas unidades vão ter que fazer em cima dessa molécula de RNA mensageiro. Bom? Então, aqui, para finalizar, tem esse resumo, né? Então, esse resumo são os grupos, então, eu coloquei aqui o desenho da bactéria, né? Em cada ponto, onde é que elas vão atuar, cada grupo vai estar atuando, bom? Para ficar mais fácil da gente estar estudando, aí, fazer essa síntese, né? Então, a gente encerra a aula de hoje, espero que tenha ajudado, não sei se tem algumas perguntas, né? Eu estou aberta aqui para algumas perguntas. Alguma pergunta? Então, podemos encerrar? Então, eu agradeço a atenção de vocês, espero ter ajudado, até a próxima aula. Transcrição e Legendas per TIAGO ANDERSON